A som que terminou, eu vou deixar de sair, a som de encontrou Eu vou deixar de falar, eu vou deixar de dar, se não tiver como os danos Vou começar a criar, que é o céu A som que eu vou deixar de espalha Ação Ação C Forsch O salve não?